Então pra vocês tudo novo de novo Música de Jade Salles e Jarlane Lopes Simbora Escuta a letra, escuta a letra Tudo novo de novo pra saber que o amor valeu Tudo novo de novo pra cantar uma canção Não quero ver uma lágrima cair Nem pensar em desistir pra poder viver melhor Com a magia de um sorriso de criança Que eu guardo na lembrança pra viver mundo maior Tudo novo de novo pra saber que o amor valeu Tudo novo de novo pra cantar uma canção Não quero ver uma lágrima cair Nem pensar em desistir pra poder viver melhor Com a magia de um sorriso de criança E eu guardo na lembrança pra viver mundo maior Não quero tristeza Pra mesa pra mesa Samba Eu quero Firmeza Bebera Tudo novo de novo pra saber que o amor valeu Tudo novo de novo pra cantar uma canção Não quero Não quero ver uma lágrima cair Firmeza Firmeza Beleza Com a magia de um sorriso de criança Que eu guardo Que eu guardo na lembrança pra viver mundo maior Não quero tristeza Pra mesa Samba Eu quero Firmeza Beleza 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 Bate palma quem gostou